Faltando 20 minutos para as 11, nossa próxima entrevista é com você, Poliana Guimarães. E a gente conversa agora aqui no CBN Porto Alegre com a Nayane Araldi, que é diretora da creche Sonhos e Travessuras, para falar um pouquinho de uma realidade que às vezes pode parecer distante, mas que nessa época do ano é uma realidade para muitos pais, mas principalmente para as mães, que é a decisão de colocar o filho ou não na creche. Tu deve conviver bastante com essa dúvida, né Nayane? Sim, bastante. Os pais acabam vindo à escola conhecer com um certo receio, né, que a ida das crianças para a escola hoje tem sido cada vez mais cedo, né, em função de que a realidade mudou bastante, né, a mudança social nos últimos anos, com a mãe cada vez mais presente no mercado de trabalho, a indisponibilidade dos avós de ficar com os filhos e a ausência de babás de confiança, né. Então, cada vez mais cedo os pais sentem essa necessidade de trazer os filhos para a escola. E mesmo assim eles têm uma grande dificuldade, porque eles ficam inseguros, né, é um ambiente que eles não conhecem, é tudo novo para eles, não sabe como funcionam, a creche, então é um pouco complicado. Claro, com certeza. Principalmente quando envolve crianças pequenas, né, recém-nascidas, né, Eu acho que esse é o crucial. O que a gente pode alertar, então, os nossos ouvintes que estão passando por essa dúvida? Quais são os cuidados? Quando se vai conhecer, né, uma creche, uma instituição de ensino que faz esse trabalho, já desde o início, já no maternal, né, o berçário, né, que se chama. Quais são os cuidados? Quais são os itens que as pessoas devem ficar atentas? Tá. Tem que primeiro obter o máximo de informações necessárias e conhecimento do novo ambiente onde vai ficar o bebê ou a criança. Quando os pais chegam à escola, aqui a gente passa algumas informações, mostra o ambiente, a equipe que trabalha com a gente, os profissionais que a gente tem à disposição dos pais, como a psicóloga, a pedagoga, a nutricionista, a fonoaudióloga, né, Então, a gente passa todas essas informações. Que os pais entrem no site, no site tem bem detalhado o que a escola oferece, qual é a filosofia da escola, procurar saber o projeto pedagógico que é oferecido na escola, saber como é feita a avaliação, né. Sim. Eu deixo aberto para os pais, depois de conhecer a escola, irem para casa, esqueci de obter uma informação, ligar para a escola novamente, tirar as suas dúvidas, né, porque é sempre bom no momento que a gente está conversando, às vezes alguma informação importante acaba passando e depois os pais se dão por conta, ah, mas será que... Então, assim, a gente deixa aberto aos pais para ligar para a escola. Outra recomendação que a gente faz é que, primeiramente, os pais conheçam as escolas, as opções de escolas, né, que geralmente seja próximo à moradia ou ao trabalho, né. Sim, isso é muito importante também, né. Isso, e selecionar algumas das que gostaram e, sim, fazer uma segunda visita, levando a criança na escola, para ver se a criança gosta da escola, porque os pequenos também têm que gostar, né. Claro. Não adianta os pais acharem lindo, maravilhoso. Então, assim, a primeira visita só aos pais para conhecer o ambiente, as educadoras, enfim, e depois levar as crianças para concluir a... E, assim, hoje não existe um momento certo para colocar a criança em frente de cada pai, né. Isso que é super importante, né, a gente falar, né, porque essa questão da... Às vezes os pais ficam, né, ansiosos, né, mas eu vou deixar o meu filho em casa até uma certa idade, e aí depois, sim, vou colocar na creche ou na escolinha. Isso é um tanto quanto conforme a necessidade também, e a criança muitas vezes acaba pedindo, né, mostrando que precisa conviver com outras crianças, não é? É, os pais, muitos pais hoje ainda têm a visão de ir para a escola como um ambiente, que a criança vai para brincar, para descansar, dormir, e, na verdade, hoje, para a escola já não é mais o brincar e o descansar, né. Desde o berçário, a gente tem um trabalho voltado à psicomotricidade, estimulação da criança, a gente apresenta brinquedos pedagógicos, oferecemos aulas especializadas em educação física, teatro, música, movimento, inglês, culinária, artes plásticas, oferecemos aulas de yoga também, que é muito importante para o desenvolvimento da criança, postura, respiração, né, até minhas crianças mais ativas, as crianças hiperativas, a gente consegue trabalhar, aquelas mais inibidas também, acabam se soltando um pouco mais nesse trabalho que a prof faz de yoga. Sim. A gente estimula a função socializadora da criança, que em casa ela raramente tem. O que acontece? Geralmente, as babás, elas sentem, assistem uma TV, ficam batendo papo no telefone, e deixam a criança sentadinha, brincando sozinha com seus brinquedos, acabam tendo aquela vivência somente com um adulto, né, e é muito importante que a criança tenha contato com outras crianças, que trabalhe toda a coordenação motora, a socialização, então é muito importante. A gente acaba preparando a criança para a idade escolar, né, ao primeiro ano. Tu sabe que realmente isso é muito importante. Eu sou mãe, né, o meu filho está com cinco anos, e conversando agora no retorno, ele está no Jardim Nível B, e Cauê desde os dois anos, está na escolinha, e eu sou filha de pedagoga, enfim, então acho extremamente importante esse convívio, né, e a gente estava conversando, e o Cauê é uma criança que já está realmente identificando, não por pressão, mas a criança hoje em dia é muito curiosa, né, então já identificando letras, enfim, números, aquelas coisas todas, começando a fazer a junção das letras, formando palavras, e nós conversamos com a professora no início da aula, e eu passei para ela e disse, ah, como é que vai ser agora, né, não conteúdo, que não seria essa palavra, mas como vai ser elevado o ano, enfim, a ideia pedagógica, e aí ela nos passa assim, Poliana, a gente tem uma preocupação muito grande, porque esse, para muitas crianças, ainda é o primeiro ano, então tem crianças que não têm contato nenhum, que não sabem cortar com uma tesoura, né, não sabem pegar o pincel, então os pais também têm que ficar atentos, porque a vida já passa a ser corrida também para as crianças, né. Claro, por isso, essa função de aumentar um ano a mais nas escolas, que na verdade, o primeiro ano seria o jardim das pré-escolas, né. Claro. E muitas crianças já entravam no primeiro ano, já tinham que ser alfabetizadas no final do ano, e entravam sem saber recortar, pegar uma tesoura, num lápis, não tinha coordenação nenhuma, né, e isso é muito importante, aqui na escola a gente trabalha bastante isso, a gente envolve os pais também no trabalho, porque a gente segue uma rotina na escola, e os pais em casa continuam, os pais aqui têm acesso à escola, eles entram para largar os seus filhos dentro da sala de aula, trocam ideias com as professoras diariamente, né, então assim, é um ambiente bem familiar, a gente sempre está trazendo os pais para dentro da escola, fazendo workshop todo mês, fazendo um evento, uma festinha, hoje, por exemplo, a gente tem um baile de carnaval na escola. Ah, que bacana! Os pais também vão vir fantasiados, os avós, para participar desse momento, né, então eu acho que é muito importante, hoje na pré-escola eles já saem do jardim alfabetizados, então eles já entram para o primeiro ano, sabendo a escrever, a ler, né, antigamente isso não acontecia. Claro. Naiane, a gente sabe, que a gente sabe também que nessa época é questão da adaptação, né, os pais que acabam optando, têm adaptação, e é muito comum, às vezes, os pais, principalmente, mais uma vez, a mãe, ficar mais ansiosa do que o filho, naquela expectativa, ah, será que vai ficar? Não vai ficar? Não, meu filho, mas a mãe está aqui, fica bem, não sei o quê. E muitas vezes a criança fica, passa por uma adaptação tranquila. Como é que é feito esse trabalho? O que é importante? É importante a mãe, ou o pai, ou o avô, algum responsável, ficar junto na escola? É importante a criança já ficar um pouco mais independente? O que que tu acha, nesse momento, o que que é realmente, vai fazer a diferença nesse processo de adaptação? O processo de adaptação, ele é muito importante, eu diria, assim, que decisivo, para a entrada da criança na escola. Primeiro, os pais, eles têm que estar seguros, preparados para a tomada de decisão. No momento que eles estão seguros com o ambiente que escolheram para o seu filho, começa-se o período de adaptação, que não tem um tempo determinado. Aqui, a gente trabalha de forma que a adaptação vai depender da criança aceitar a escola, estar adaptada, se sentindo bem, solta com as educadoras, com os demais colegas. Então, a gente começa, assim, no primeiro dia, uma horinha, no segundo dia, a gente passa a duas horinhas, a três, até, assim, o período que a criança vai ficar, gradativamente. Fica a mãe, ou a avó, ou a babá, né? Dependendo da necessidade da mãe, se a mãe está de férias, a mãe tem disponibilidade. Em alguns momentos, assim, a mãe está de férias, mas naquele momento de férias, a criança fica tão grudada na mãe, para suprir todo o tempo que ficou longe, durante o ano, então, às vezes, fica um pouco mais complicado da mãe fazer a adaptação. Então, geralmente, assim, se divide um pouco a mãe, um pouco a avó, um pouco a babá, para ficar mais tranquilo, para que a criança consiga se soltar um pouco mais. E no primeiro dia, segundo dia, a mãe fica na salinha de aula, até para conhecer o trabalho que a educadora está realizando, trocar algumas ideias com a educadora. Sim. E depois, a mãe passa a ficar na direção da escola, na recepção, e no momento que a criança sentir a necessidade de ver alguém mais familiar, ela tem como ir até a mãe, ou a babá, enfim, ou vice-versa, ir até a sala, para se sentir segura de que alguém está ali junto. Claro. E a mãe tem que se sentir muito segura para passar isso para os filhos, porque se a mãe fica nervosa, fica preocupada, aí será que vai gostar, não vai, isso acaba passando uma insegurança para os filhos, e eles também acabam não se entregando, né? Com certeza. Ficam também preocupados, enfim. Mas isso, assim, não tem acontecido, assim, né? A gente, quando a criança começa na escola, a gente já agenda um horário com a psicóloga, a pedagoga da escola para passar as informações para a mãe, deixar a mãe mais segura, né? Então, a mãe já se prepara também, porque a adaptação também é para as mães, né? Com certeza. Não é só para as crianças, a gente tem que fazer as duas adaptações. No berçário, a gente tem que fazer das mães, né? Porque os bebês pequenininhos, eles não sentem tanto como os maiores, né? Com certeza. E aquelas crianças que têm contato somente com a mãe ou com a avó em casa, têm um pouquinho mais de dificuldade de se adaptar à escola. Então, muitos pais acabam colocando mais cedo também, em função disso. Claro. Para não ter aquela rotina de mãe, de vó, não ter contato com outras crianças, estranhar demais. Então, acabam colocando ali mais cedo também. Claro, com certeza. Nayane, eu queria agradecer imensamente a tua participação aqui conosco. Por favor, pode deixar o telefone de contato para quem quiser, então, conhecer melhor o trabalho das sonhos e travessuras. Qual é o telefone? É 3019-4019 ou 9934-4486. E temos o site também da escola, www.sonhos-professuras.com.br E ali tem todas as informações também, telefone, endereço, a nossa proposta, a estrutura da escola, os profissionais, o que oferecemos. Então, e qualquer coisa, ligar. Claro. A gente está à disposição. Tá certo. Muito obrigada. Um bom dia para todos vocês. Bom dia. Muito bem. Obrigado, Poliana. 10,53, 24 graus a temperatura aqui na capital dos...